Bem pessoal, não consegui fazer live stream, não é? Porque recebi uma sabotagem, houve um hacker que me desligou a net num preciso momento que a item shop ia mudar, portanto, uau, mas acontece que vamos fazer agora a análise a item shop, uau, portanto, estejam atentos, quem ainda não é subscrito do canal, subscreve e não te esqueças do like e dessas cenas todas. Vamos então aqui a item shop para o dia, a contar para o dia 9 de 12 de 2020. Vamos então aqui o nosso atira nozes, não é? Que recebeu um item, um estilo, neste caso, novo, não é? Supostamente era isto, mas não, não é? Portanto, vá lá e quebra umas novos, parte do conjunto quebra novos no jogo desde a temporada 1, portanto, recebeu este estilo do ano passado e agora, supostamente, recebeu outro diferente, que era agora na mudança deste, não muda, já, está bugado. Depois temos também o quebra passa, um pássaro, muito nice, 2000 V-Bucks, aqui o pássaro já muda, portanto, está nice. Depois, a nossa belanosos, não é? Esta senhorita aqui, ela é dura na queda, portanto, também é um skin bastante branquinho, não é? Bastante perreirinha, pá, faz completa aqui o nosso quebra, atira nozes, não é? Belanosos, quebra nozes, atira nozes, depois o nosso aqui, atira noz, que é o pequenino, super nice, super fofinho. Temos aqui o nosso globo de neve, 800 V-Bucks, tem ali o bolechinho ali dentro, para nice. Chacoalhem com vontade, 800 V-Bucks. Temos aqui o retorno da camarada, temos um característico destas skins, 800 V-Bucks. Temos aqui o comandante escarlate, 800 V-Bucks. Temos aqui a elite carmesim, não é? Muito nice, também. Temos aqui a lobo lebre, com a mochila, não é? Isto tem vários estilos, tem estilo assim, parte da loba, parte da coelha, não é isso? Também vocês vão conhecendo muitas vezes isto, também temos a mochila, com um tom rosa e um tom azul, mais florexente, não é isso? Depois, temos o que mais? Estamos aqui o leão, o leão é a lama, não é? Portanto, seguindo a lama, que depois muda para leão. Também neste estilo neon, não é? Portanto, 1500 V-Bucks. Depois também temos aqui a mochila, que é exatamente igual. Também muda aqui para este estilo, alternativo. Aí está. Portanto, ao mudar-se de arma para a picareta, ele vai mudar de estilo. Portanto, também é uma skin bastante cómica de ver, bonita de se ver, durante o gameplay. Temos aqui um neon animal, portanto, uma skin para armas e veículos, não é? Para os veículos agora não apareçam. Temos aqui o nosso cabernosses, vamos lá ver se ele muda-se. Então, eu teria que ir mostrar ao nosso vestiário, o novo upgrade que ele teve em termos de estilos. Então, não mostrou, tentamos excluir buscar. Ok, então a nossa tiranosses. A nossa tiranosses, supostamente está aqui por cima. Aquelas skins mais lendárias. O que isto é? Portanto, tem 5 estilos. Já é uma skin que considera-se muito a pena. Aí está. Isto é uma nova aparência dele. Para este metal. Será que é uma aparência assim mais Halloween, não é? Cabeira. Mas, pronto. É uma skin que, pelo preço custa, já tem 5 estilos diferentes. Portanto, está bem, não é nice. Eu não vou meter isto. É um tipo... Lire... 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 O que é que dá para a skin que eu tinha? Será por aqui algo de... Ah, aqui está ela. Ok. Portanto, é uma skin que vale bastante a pena. Ok, pessoal? Depois, temos aqui a nossa Mariana. Lá está. A senhora que não é Ana nem Maria. É Mariana. Ela é um traje ser reativo. Reage a iluminações e colectas. Portanto, é um skin mais ou menos. Depois, temos aqui o nosso Água Viva Lunar. Uma espécie de alforreco. Também é reativo. Muito nice. 1.500 villegues. Temos aqui a nossa assassina ártica, não é? Que agora vai aparecer muito durante esta temporada. Que vai até dia 16 de março. Aí está. Tentáculos Violeta. Nice. 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 Temos uma skin de parma de veículos. Temos aqui o passinho elétrico. É aquela dança da temporada que a gente gosta. Na dança de costas, vai substituir o carangajito. Nice. Temos aqui a jogar as mãos para o alto. Temos febreiros. Temos febreiros. Está fixe. Depois, continuam cá os ítems de Natal. Portanto, o nosso manchado de doce. Temos de som. O desembrulhado. As listras festivas. Temos de parma de veículos. O nosso soldadinho raspadinho aqui com o nosso raspadinho. Não é? Temos aqui o Sincerlo. Temos aqui as operações natalinas. E o nosso guarda natalino. Muito nice pessoal. Muito nice. O Kratos. Continuam cá. Atenção que é o último dia que podem adquirir então esta skin. Eu acho que amanhã muda. Ok. Temos aqui também o pacotão vestuário do Pizzo. Destruído de palcos. Espinhosa. Bolas de gusmentas. E a Vespa. Teste pack para lançar então o retorno de algumas coisas. Por exemplo, esta skin não aparecia há 520 dias. E se quiseres ultrapassar alguns níveis da batalha. Diz aqui um pack de 25 níveis do passo da batalha. por 1850 V-Bucks. Temos então aqui o código de apoiador. NetWeb. Aceitada. Considere utilizar o meu código se quiseres alguma coisa de item shop. Este item shop é então para o dia 9 de 12 de 2020. E os anteriores espero que esteja tudo bem com vocês. NetWeb is off. Arrasa.